E a gente mostra agora a alegria dos formandos em arquitetura que colaram grau na noite desta quinta-feira. Com uma iluminação especial e referências à arquitetura característica de Goiânia, a colação de grau da turma da noite desta quinta-feira teve todos os elementos necessários para ser uma grande festa. A expectativa que a universidade tem é de que estes jovens profissionais possam contribuir com a transformação da sociedade, uma transformação para um mundo melhor. E eles estão preparados para isso. A noite veio coroar a trajetória de esforço e dedicação dos alunos de arquitetura que tiveram muitas etapas de aprendizado. É o final de um passo que foi dado há cinco anos atrás, na maioria dos alunos, eles entraram na universidade com o objetivo de chegar a essa colação de grau e transformar a vida numa vida profissional de arquiteto e urbanista. Desde o momento da entrada das bandeiras até o discurso da oradora, os alunos dominaram a formatura. Afinal, o dia era todo deles. Para ser arquiteto e urbanista, não basta imaginar. Tem que dominar as técnicas necessárias para transformar a imaginação em matéria. Tem que prever situações e projetar, a partir delas, um mundo melhor, mais justo, mais igualitário e mais belo.